Olá pessoal do YouTube, meu nome é Marcos Rogério Santana Estou aqui com mais uma pintura Eu acabei de fazer Um pato mandarim pessoal Um pato mais bonito do mundo Olha aí, cores vivas A cores alegres Olha aí pessoal Bacana não é mesmo? Deixa aquele joinha pra mim, tá pessoal? Inscreve no meu canal Olha pra vocês verem Gostaram? Um forte abraço, tchau Gostaram? Um forte abraço, tchau E aí E aí